Olá, salve salve, começando mais um Radar pelo Sinal Digital da TVE e também pelo site www.tv.com.br e essa é uma semana especial porque o programa está comemorando 25 anos no ar então tem programação especialíssima durante toda essa semana e claro, tem música, o Vive Hoje é com a Tribo Brasil Bom, para começar essa semana especial, a gente exibe o depoimento de uma pessoa que pode definir muito bem o que é o Radar ela estava aqui há 25 anos atrás e aquela proposta lá no nascimento do programa ainda segue, né? segue renovada, atualizada, com mais possibilidades, mas a ideia ainda é a mesma então fala aí, Marla Martins E aí pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marla e eu fui a primeira apresentadora do programa Radar com muita honra aliás, o programa, o projeto do programa Radar foi um projeto meu e do Serginho Schiller que na época também trabalhava na TVE e uma super equipe foi uma época bacana, a MTV estava chegando no Brasil, tinha muita coisa acontecendo na cena jovem mas o Rio Grande do Sul não tinha um programa jovem com a sua cara, falando a sua língua, com o seu sotaque e essa foi a ideia, o início do programa aliás, Domício, me corrija se eu estiver errada, mas eu tenho quase certeza que o primeiro Radar foi o ar dia 11 de maio de 1992 Bom gente, hoje é dia 11 de maio o tempo passou voando, né? Imagina só, o Radar está foda e canta A gente sempre tinha um tema que permeava todo o programa e claro, sempre trazia muita música e bandas principalmente o pessoal que ficava fora desse mainstream das bandas famosas e tal pegava o pessoal local mesmo, o pessoal do Bom Fim, da Cidade Baixa, de qualquer lugar do estado, da cidade para tocar e falar sobre a sua música e as suas ideias e tal esse foi o início do Radar o programa começou, acho que era às 6 da tarde ao longo da história teve algumas mudanças mas teve alguns programas assim inesquecíveis, tipo eleição para governador na época o candidato, ou recém-eleito para o Colares, se não me engano nós juntamos o pessoal dos gremios estudantis, os DCS, para entrevistar o governador para entrevistar os candidatos, tanto candidatos até a viradora, deputado, governador enfim, nós fizemos um elo entre a juventude e os políticos que estavam chegando também isso foi uma novidade que a gente propôs na época uma outra coisa legal que a gente fazia muito eram os encontros de grandes músicos da cena nacional eu me lembro muito bem assim, Gabriel, pensador e no mesmo programa a gente botava músicos daqui para tocar junto, para conversar enfim, o Radar faz parte da minha história eu fiquei 4 anos apresentando esse programa que muito me honra e eu desejo vida longa à TVE e vida longa ao programa Radar beijo, adorei falar com vocês pode ser que chuva pode ser que limpa pode ser que acalma pode ser que irrita pode ser que mude pode ser que fica pode ser que a alma brilhe mais um dia pode ser teu sogro pode ser tua filha pode ser que a noite pode ser que a noite traga alegria pode ser que o sonho fique sobre a mesa pode ser que chuva pode ser que limpa pode ser pituba pode ser capiba pode ser um samba pode ser um samba pode ser uma briga pode ser um choro pode ser intriga pode ser poeta pode ser o artista então pode ser o veneno pra tua vacina pode ser uma sombra pode ser uma íngua fica mais um pouco com delicadeza porque gentileza gera gentileza e nessa vida pode ser tudo que Deus quiser quando a pedra do salto aperta o sapato de outro qualquer quando a morte te agita a vida te ensina o que querer e não poder e o poder pode ser o amor o amor pode ser pituba pode ser capiba pode ser um frevo pode ser uma briga pode ser um choro pode ser intriga pode ser o poeta pode ser o artista então pode ser o veneno pra tua vacina pode ser uma sombra pode ser uma íngua africa mais um pouco com delicadeza porque gentileza gera gentileza e nessa vida pode ser tudo que Deus quiser quando a pedra do salto aperta o sapato de outro qualquer quando a morte te agita a vida te ensina o que querer e não poder e o poder pode ser o amor quando a morte te agita a vida te ensina o que querer e não poder e o poder pode ser o amor o amor e o amor o amor o amor o amor Música Isso é Tribo Brasil fazendo música ao vivo no Radar de hoje E essa é uma das nossas marcas aqui do programa, né? Mostrar a produção musical autoral do Estado Nas suas mais diversas formas de estilo, discurso, linguagem Bom, daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem mais som com a Tribo Brasil Mas antes, a gente apresenta a primeira matéria Sobre uma série que vamos exibir durante essa semana toda de aniversário do programa Uma série para refletir sobre justamente isso Sobre essa cena musical, sobre o que é ou pode ser Ser um artista ou um ativista musical Participar dessa cadeia, tal da cadeia produtiva da música Bom, vão ser dicas de como produzir material gravado Como divulgar, como direcionar o trabalho para curadorias de festivais E outras possibilidades É o Radar tentando te ajudar a dar um up na tua carreira Ou simplesmente fazer uma autocrítica do teu próprio trabalho Começamos conversando sobre produção artística, conceito, estilo Coisas para serem pensadas antes de se entrar num estúdio de gravação E registrar as tuas primeiras músicas Confere aí Uma banda procura um produtor Quando quer entrar no estúdio E quer puxar um pouquinho além do que eles fazem na sala de ensaio Então quer contar com a participação de alguém que tenha feito algum CD Que eles consideram legal Ou que tenha influenciado eles Ou atingido uma sonoridade Ou um tipo de arranjos O produtor musical Ele é um cara que está na interseção Entre a arte, a tecnologia e o mercado Então ele é um cara que está no meio ajudando a linkar tudo isso Por exemplo, o artista que tem a sua viagem artística O seu conceito Ele precisa passar necessariamente por um viés tecnológico E conceitual em termos de como que ele vai se colocar Em termos de produto no mercado Como que ele vai se apresentar Para que ele encontre o seu público E dentro disso encontre uma lógica de consumo do trabalho dele Quem vai produzir Ele vai tentar E te dizer Olha, tu está desafinado Essa música na mudança do tom Ela seria um tom maior Um tom menor O arranjo da bateria tem um rolo no meio do compasso Teria que estar na saída Esse tipo de coisa O produtor tem um papel de catalisador Para o artista que quer crescer Quer amadurecer Mesmo que naquele trabalho Ele não alcance o seu auge Vamos dizer assim Não consiga sair Fazer sucesso Enfim Seja lá o que for sucesso O produtor ajuda a catalisar isso Ele fazer esse caminho muito mais rápido Essa evolução artística dele Existem pessoas que entram no estúdio Sem nenhuma ideia Só que a intenção é sair com um material bom Então Não fizeram muito show Não tem muito contato com outros músicos Quem aparecer na cena musical Com um bom trabalho E esses seriam os que mais precisam de um produtor Escutam o trabalho que eles têm Tentam te conectar com eles Tentam botar o foco E trabalhar em conjunto Acho que isso seria Nenhuma banda vai num estúdio Sem saber quem está por trás O artista buscar Um produtor que feche com o modo de trabalhar Com a maneira dele pensar E dos resultados que ele quer atingir Existem vários tipos de produtor Eu acho que cada forma que cada produtor trabalha Vai ser muito particular E às vezes com foco em questões diferentes Eu já fiz base Já fiz várias espécies de produção Mas a linha que eu sigo mais de produção É tentar fazer os próprios artistas Evoluírem a ponto de conseguirem Junto comigo Com a minha ajuda E não Eu não trago a resposta Vamos dizer assim Eu levanto mais as questões Para que eles consigam evoluir E chegar no que eles são de verdade E como que a gente Embala isso para colocar no mercado Eu sou um cara mais dedicado A hardcore, metal, punk Mas tenho gravado rock, reggae Enfim Mas Tu vai num estúdio E tu te encontra com uma pessoa Que grava sertanejo E tu quer soar tipo slayer Não vai ter essa conexão Por mais que o cara tenha A melhor aparelhagem do mundo Porque para o cara que escuta sertanejo Slayer é terrível E para mim slayer é o máximo Tear um afetivo Mansão Pasadeno Pra ver Passar Segura Passar 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 Pinhão que é bom já sabe Pinhão que já nasce feito Com 13 caiu na estrada Chora Pinhão que não nasceu com freio Pinhão que é bom já sabe Pinhão que já nasce feito Com 13 caiu na estrada Chora Pinhão que não nasceu com arreio Poeira levando a estrada Com fôlego e partiu sem medo Tomou que puxou chada Chora Pinhão que não nasceu com freio É no temor da protinela Que não pega ou da panela Que o bicho vai pegar E que no toque do repique No tampão do nosso pique E que o bicho arrepia Quando ouviu o índio amarelo Que no pé tinha um chinelo Quando veio trabalhar E agora toca nesse pique No pé tem um xilique E o negócio é sambar Vai, vai, vai Esconder na boemia Vai, esconder, vai Vai, vai, vai Esconder na boemia Vai, 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 esconder na boemia Vai, esconder, vai Vai, vai, vai Esconder na boemia Esconder, vai Vai, vai, vai Pinhão que é bom Pinhão que é bom já sabe Pinhão que já nasce feito Com 13 caindo na estrada Chora Pinhão que não nasceu com freio Poeira levanta estrada Poeira levanta estrada Poeira e partiu sem ler Poeira e partiu sem ler Poeira e partiu sem ler Chorchada Chora Pinhão que não nasceu com freio É, é, é É no cremão da pantinela Que no pé do da panela Que o bicho vai pegar E que no toque do repique No tampão do maçambique Viu o nego arrepiar Quando eu vi um índio amarelo Que no pé tinha um chinelo Quando veio trabalhar Agora toca nesse pique Que no pé tem um xilique E o negócio é sambar Vai, vai, vai Esconder na boemia Vai, vai, vai Esconder na boemia Esconder, vai Vai, vai, vai Esconder na boemia Vai, vai, vai Esconder na boemia Esconder, vai Vai, vai, vai A nega que mora no morro Namora o crioulo Que passa no choro Safada Ela pega Ela disse Ela foge Ela finge Na vossa não pulsa A tocha O troco da panela A ginga Ela resta nela A tola Ela tia Ela pinga Ela foge Ela finge Não quer me amar Vai, vai, vai Esconder na boemia Vai, esconder, vai Vai, vai, vai Esconder na boemia Esconder, vai Vai, vai, vai Esconder na boemia Vai, esconder, vai Vai, vai, vai Esconder na boemia Esconder, vai Vai, vai, vai Pião Vai, vai, vai Tião Vai, vai, vai Pinhão Vai, vai, vai Esconder na boemia Vai, vai, vai Pião Vai, vai, vai Tião Vai, vai, vai Vai, vai Esconder na boemia Vai, vai, vai Tribo Brasil fazendo som ao vivo nessa segunda, nessa semana Tocou o Radar Confirma, 25 anos no ar Bom, agora a gente confere a segunda parte da matéria de hoje sobre produção artística E durante a semana tem mais toques para quem quiser fazer um som ou apenas curtir música Hoje em dia a época é praticamente digital, né? O cara consegue fazer um material que engane todo mundo em casa com um PC Programa bateria, toca por cima, baixa plugins com timbres de outras pessoas Mas não vai ter uma banda, entendeu? É como tu pegar livros, baixar livros na internet, pegar um monte de retalhos de outras pessoas E fazer teu livro e depois dizer que é teu Na real ali nada é teu Uma banda tem que se juntar Primeiro ter afinidade, idoneidade, se gostarem, serem amigos Ensaiar bastante Tentar não imitar ninguém E fazer um trabalho que eles acreditem que dê na vida por ele A partir daí eles estão preparados para entrar em um estúdio e sonhar com ter um trabalho Que possa mudar a cabeça de quem está a fazer anos, por exemplo, no meio musical, né? Eu acho que o grande desafio da produção Ele está no âmbito artístico e no âmbito musical Assim, porque existem muitos livros e muitas aulas na internet, em tudo que é lugar Ensinando a utilizar os equipamentos Como se isso bastasse para estar fazendo uma boa produção Como se fosse ser produtor musical Ou seja ter equipamentos de estúdio Saber gravar, saber para que servem as coisas Mas, na verdade, eu acho que o grande pulo do gato está em saber Quando tu tem que usar uma coisa E para que tu vai usar aquela coisa? Para atingir o que artisticamente, entendeu? Então, para mim, a parte humana da produção musical É a que é a grande sacada, entendeu? É a parte que é importante É onde tu consegue se diferenciar Porque fazer o som ficar bom já ficou mais ou menos fácil Mas a música ser boa e ser impactante já nem sempre, entendeu? Então, aí às vezes requer um trabalho muito maior Não existe mais diferencial de barra O cara gravou com um baita som Aquele disco tem... Não! Tem um monte de discos com um baita som O que não tem são discos bons Eu acho que a gente tem que tentar fazer discos bons Que se surpreendam Que mudem o pensamento Mudem a linguagem Impactuem as pessoas, entendeu? Para pensar na sua vida Ou para refletir Ou para, sei lá Tipo, achar aquilo tão único Que ela quer ter aquilo com ela E não só mais uma expressão derivada de outras que ela já conhecia E que não tem muita graça, entende? Então, essa coisa de buscar o que é autêntico no artista Enxergar isso, sublinhar isso Tirar os excessos das coisas que podem estar ofuscando essa autenticidade Essa verdade do artista Eu acho que essa é a parte mais importante, assim, né? Achar um caminho que seja só daquele cara que tu tá produzindo Que daí ele vai ser a referência daquele mercado dele E não vai estar meio que atrás de um cara que tá na ponta do guarda-chuva, entende? Tira igual no toque desses dois baita produtores aqui de Porto Alegre, Marcelo Frué e também o Sebastian, especializado em som pesado Agora vamos trocar uma ideia com o pessoal da Tribo Brasil Banda que já tá na área desde 2013 E tem feito muito essa troca de ideia aqui com o Radar Que tá aí há 25 anos na área também Tipo, às vezes a pessoa identifica o Radar como um programa de banda de rock e coisa e tal Mas é aberto pra todos os estilos Mas também, tipo, isso, fazer coisas diferentes dentro de estilos diferentes ou propostas diferentes Tipo, essa é a proposta da Tribo também É fazer som com várias linguagens e também com vários discursos É isso, rapaziada? Primeiramente aí, boa noite, né? Parabéns ao Radar, 25 anos Uma lenda aí na história da TV Gaúcha Que fique mais 25 mil anos aí E é isso aí, cara, eu acompanho o Radar Atro Brasil eu acompanho o Radar há muito tempo Desde que meu irmão era músico Lá de death metal que a gente via O padrinho tocou uma dezena de vezes no Radar O Frank Jorge de apresentador A gente acompanhou toda a história e viu essa diversidade, né? Sempre teve espaço aberto pra tudo Pra rock and roll, pra MPP, pra tudo que é da cena local, né? Então é um orgulho ter um programa desses aí Não sei se no Brasil tem tantos programas com uma idade de 25 anos, né? Eu sei que de repente na TV Cultura em São Paulo deve ter, mas não sei Parabéns ao Radar que se mantenha com essa diversidade Pra todas as artes, né? E a cultura do Estado Bom, a diversidade segue no som de vocês Inclusive tem show, sempre tem bastante show a tribo, né? Porque a tribo tem o seu repertório próprio Mas também é uma banda que faz noite direto, né, cara? Com certeza, a gente rearranja músicas Faz tributo Tem uma série de especiais aí que o pessoal trabalha Especial Caymmi, especial Vinícius, especial Jorge Bem Trabalho autoral Tamo aí, tem o acústico, tem o dupla, trio O pessoal tem que trabalhar, né? Então tá na cena aí, trabalhando direto Então vale lembrar, tem uma Tita Perê Amanhã tem uma Tita Perê Uma Tita Perê, qual é o formato de uma Tita? Amanhã é quartetinho Só acústico daí Só sambas, bossa nova Um lance mais boteco, assim Bem calminho, assim, não é nada de agito E na sequência aí tem 512, já é um formato maior 512 E depois tem casinha, no Casa de Praia Que aí é festão Pois é, tem esse Casa de Praia aí que é festão Bebida liberada, vai tá bem interessante Acompanhe depois na página da tribo As informações sobre os eventos A agenda é bem extensa aí Vai ter um Open Stage também Que eu sei que é apoiador do Radar Que vai ter um trabalho autoral lá Vai ser a TEM, né? Trabalhos espaciais anuais Com a Tribo Brasil só tocando autorais Dia 3 de junho E dia 3 também é esse Casa de Praia Então já tem agenda dupla no dia 3 De junho e todo mundo convidado Excelente, galera Pô, agradecer a presença de vocês aí Dizer que a gente tá aí Pra mais 25 anos de tribo e de Radar E de todos nós juntos aí Valeu, galera Bom show pra vocês Bom, a gente volta amanhã Lembrando, vale lembrar sempre Que essa semana é especial de aniversário 25 anos no Radar Então tem mais depoimentos de pessoas Que passaram por aqui Matérias especiais Convidados especiais Você é convidado especial Pra participar lá também Pelas redes sociais E amanhã a gente volta ao vivo Com o som da Mind Garden De Caxias do Sul E a gente fecha o programa de hoje Nessa semana especial Dessa segunda-feira Começando bem Terminando bem Com o Tribo Brasil Bora de som, gurizada Música 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 Balança minha porta a bandeira Oi, vai levando capoeira Balança minha porta a bandeira Oi, vai levando Zé Pereira Balança minha porta a bandeira Oi, vai levando capoeira Balança minha porta a bandeira Oi, vai levando Zé Pereira Ou passa a mão nessa viola Vai levando esse pandeiro Passa a mão nessa viola Vai levando esse pandeiro Passa a mão nessa viola Vai levando esse pandeiro Lá, levada de samba Bando, mestre, sala, dança Sacó de preta, trança Espanto mal, nunca namal Lá, levada do samba Bando, mestre, sala, dança Sacó de preta, trança Espanto mal, nunca namal Balança minha porta a bandeira Oi, vai levando capoeira Balança minha porta a bandeira Oi, vai levando Zé Pereira Balança minha porta a bandeira Oi, vai levando capoeira Balança minha porta-bandeira Oi, vai levando zagueira Iluminando o mundo, mó bigada Engrenagem do lúo Iluminando o mundo, mó bigada Engrenagem sul Bate, bate na cacheta Bate, bate pra levar A alegria de viver A alegria de brincar Bate, bate na cacheta 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 Bate, bate pra levar Balança minha porta-bandeira Oi, vai levando capoeira Balança minha porta-bandeira Oi, vai levando zagueira Balança minha porta-bandeira Oi, vai levando capoeira Balança minha porta-bandeira Oi, vai levando zagueira Balança 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 Balança